Aê meu parceiro marcial de Campo Alegre Um aloço do Valdeci Moreno Cada objeto que eu conto Aqui nesse quarto que foi seu Existe um pedacinho de saudade, amor De saudade de você Eu não aguento mais essa distância O frio que está em mim me apavora Porque sinto tanto a sua falta, amor A sua ausência me devora O meu coração te chama Falta você, meu amor Em minha cama, em minha mãe, me devora De amor, de amor, amor Cada objeto que eu conto Aqui nesse quarto que foi seu Existe um pedacinho de saudade, amor Eu não aguento mais essa distância O frio que está em mim me apavora Porque sinto tanto a sua falta, amor A sua ausência me devora Você não imagina como estou sofrendo Eu preciso te tocar, eu preciso te tocar Eu pago qualquer preço Eu pago qualquer preço Penso em você, no louco sentimento A gente faz amor No meu pensamento, eu sei que não está mais Pra fazer amor, pra fazer amor Pra fazer amor, sozinho O meu coração, sozinho O meu coração te chama O meu coração, sozinho O meu coração, sozinho O meu coração, sozinho O meu coração, sozinho